Olha que hoje eu tô de folga Olha que a tapa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desboteiro Picanha tá num ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá num ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Olha que a tapa levantada Mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desfantelo Tapa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desfantelo Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, picanha tá no ponto Cerveja bem gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Ô net, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Isso é Adriano! Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você diz e não quer me emocionar Só de peça discose me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal No fundo o sentimento tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Passito, passito Vem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija Mais a beleza Sei que é malícia Com delicadeza Passito, passito Vem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é a moldura O quebra-cabeça Vou te mostrar Só eu quem tenho a peça Só eu quem tenho a peça O seu olhar já tava me chamando Eu cebo até se você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você diz eu não quero me emocionar Só eu quem pensa nisso E me explode o peito Já tô ficando encantado Mais que o normal No fundo o sentimento Tô passando mal Se não for devagar Não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar Nesse pescoço devagar Falar no seu ouvido E te fazer arrepiar Quando ficar sozinha Vai lembrar de mim Quero palácio dos cabelos Quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Passito, passito Vem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija Mais a beleza Sei que é malícia Com delicadeza Passito, passito Vem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é a gordura Um quebra-cabeça Vou te mostrar Só eu quem tenho a peça Olha que é diferente, não Estranho Estranho E toda maquejada é o canto Diferente, não Estranho Diferente, não Estranho Olha o que fizeram, Gabriel O meu cavalo é estranho O meu cavalo é estranho O meu chapéu é estranho Minha bota é estranha A minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha E o boi vai rolar Olha que é diferente, não Olha que é diferente, não Estranho Estranho Minha puxada é estranha Minha puxada é estranha Minha puxada é estranha E o boi vai rolar Olha que é diferente, não Estranho E toda maquejada eu ganho É diferente, não Estranho E toda maquejada eu ganho O paredão é estranho, o medo é estranho, o grave é estranho, me deixa escorar O volume é estranho, minha namorada é estranho, e todo final de semana ela deixa eu barrar Olha que é diferente não, estranho, e toda vaquejada é o cano É diferente não, estranho, e toda vaquejada é o cano Diferente não, estranho, diferente não, estranho Diferente não, estranho, diferente não, estranho Diferente não, estranho, diferente não, estranho, diferente não, estranho Diferente não, estranho, diferente não, estranho, diferente não, estranho Eu disse a festa de vaqueira, a rocha o novaqueira E na saquejada eu sempre chego primeiro Minha vaqueira é topo, só ando de corola Tem um milhão na conta e vai fazer bota calando Minha vaqueira é topo, só ando de calado Tem um milhão na conta e vai fazer bota calando Minha vaqueira é topo, só ando de corola Tem um milhão na conta e vai fazer bota calando Eu disse a festa de vaqueira, a rocha o novaqueira E na saquejada eu sempre chego primeiro Na festa de vaqueira, a rocha o novaqueira E na saquejada eu sempre chego primeiro Na festa de vaqueira, a rocha o novaqueira E na saquejada eu sempre chego primeiro É show papai, no vaqueira A de ano sai que tá pujando, foi pra galera curtindo a boa É show papai Yeah, yeah, yeah É boiado, saio cavalo, vaqueiro Quando a sua vaquejada Yeah, yeah, yeah É boiado, hoje em dia mais ou menos Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz dudar Porque minha alegria é ter poeira no ar Da queda de boi e azado, de chalar o pão 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 Dança de rosto colado, toma banho de suor Meu cerveja gelado, tira gosto com o batom Tem forró, aperto o play, abramalha e solta o som Yeah, yeah, yeah É boiado, saio cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Yeah, yeah, yeah É boiado, hoje em dia mais ou menos Eu sou não tropiculada Yeah, yeah, yeah É boiado, saio cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Yeah, yeah, yeah É boiado, hoje em dia mais ou menos Eu sou não tropiculada São Vicente da Vila Vivo! Música Eu danço mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é da poeira no ar Queda em pó pesado de chalar o meu cantor Dança de rosto colado, toma banho de suor Beba cerveja gelada, vira gosto com batom Tem corró, aperta o preto, mata a bala e sol, sol Ei, 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 boiada Selo que é o maluva queiro, com a sua paquejada Ei, 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 boiada Houve dia mais ou menos, esse é o nosso tribunal Ei, 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 boiada Selo que é o maluva queiro, com a sua paquejada Ei, 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 boiada Houve dia mais ou menos, esse é o nosso tribunal E eu disse, ei, 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 boiada Selo que é o maluva queiro, com a sua paquejada Ei, 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 boiada Houve dia mais ou menos, esse é o nosso tribunal Ei, 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 boiada, zero cavalo, banqueiro, começou a paquejada Ei, 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 boiada, hoje em dia é mais ou menos, eu já não tô acumulada Tô aqui jogando fora, ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola e ela me deu um fora, tô perdido sem você Quem me apava de verdade, se cansou e bateu a asa Já tem alguém que te adora, enquanto eu busquei lá fora, o que eu já tinha em casa De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Existia, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos Segura, só rodei, ei, que dói Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado, quem está do nosso lado, só tem valor depois que perde De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Existia, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Existia, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Existia, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Existia, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos Eita Raquel, essa alegria de Adriano é show papai Simbora É só fizeram da Adriano, é show papai A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchururururu, tira o olho com o da minha namorada Tu vai ceder da minha casa, meu carrão Não sabe compor, pode cantar minha medo Mas original, tu não grava não Fala mais de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que tu brinda de avião Eu calar aqui devagarzinho, vou estourando Eu porque me lixando com tua declaração A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Esse é o fizeram da Adriano A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchururururu, tira o olho com o da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Não sabe o que o povo pode cantar minha mesa Mas o original, o não grava não Fala mais de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada, que da minha eu sei cuidar Eu porque me lixando com tua declaração A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar O dia da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Segura essa vaneira, é seu quiser É show papai Passei a noite na balada Eu precisava tanto relaxar Minha mulher brincou em casa Pra as coisas não dar errada Desliguei o celular Aí no chope, na malvada Não vi a hora e o tempo passar Quando notei já era dia Tava mesmo numa fria Quando eu vou me explicar Aí A gente só quer desigual Esfriar a cabeça Bebê com os amigos Me chego na sexta Elas não entendem Só fica pensando que a gente Tá na sapateza Quebra o barrado Depois vira a mesa A gente é inocente Esculha, pô Esculha, pô O que é que eu vou fazer? Escula, show Escula, show Quem mandou beber Esculha, pô Esculha, pô Deixa ela falar Esculha, pô Esculha, pô Eu vou voltar pra um bar Passei a noite na balada Eu precisava tanto relaxar Minha mulher ficou em casa As coisas não dão errada Desliguei o celular Caí no chope E na malvada Não vi a hora E o tempo passar Quando notei Já era dia Tava mesmo Rua fria Quando eu vou me explicar A gente só quer desigual Esfriar a cabeça Bebê com os amigos Me chego na sexta Elas não entendem Só fica pensando que a gente Tá na sapateza Quebra o barrado Depois vira merda A gente vai ir no chão Esculha, pô Esculha, pô O que é que eu vou fazer? Escula, show Escula, show Quem mandou beber? Esculha, pô Esculha, pô Deixa ela falar Escula, show Escula, show Eu vou voltar pra um bar Escula, pô Escula, pô O que é que eu vou fazer? Escula, show Escula, show Quem mandou beber? Escula, pô Escula, pô O que é que eu vou falar? Escula, show Escula, show Eu vou rodar pra um bar Eita coisa boa, só vou fizer pra Adriano É só alegria, segura papai Eita que só espinhaço do rei Agora eu fiz a busca da rainha Ô rainha danada, segura A velha já chegou no salão Toda animada e naquela animação E os novinhos querendo aproveitar E já chamou ela pra dançar Ela disse eu vou lhe apertar Ele disse desse jeito eu vou gritar Ai, hum, ai, hum, ai, hum Deixa a madeira entrar Ai, hum, ai, hum, ai, hum Deixa a madeira entrar Ô rainha boa, ô rainha boa Já tem novinho querendo te agarrar Ô rainha boa, ô rainha boa Já tem novinho querendo te agarrar Eita, fizeram papai Segura A velha já chegou no forró Toda animada e naquela animação E os novinhos querendo aproveitar E já chamou ela pra dançar Ele disse eu vou lhe apertar E ela disse desse jeito eu vou gritar Ai, hum, ai, hum, ai, hum Ai, hum, ai, hum Deixa a madeira entrar Ai, hum, ai, hum, ai Ai, hum, ai, hum Deixa a madeira entrar Ô rainha boa, ô rainha boa Já tem novinho querendo te agarrar Ô rainha boa, ô rainha boa Já tem novinho querendo te agarrar Ô reia boa, ô reia boa, ai reinha boa Quando eu crescer eu quero ser igual essa veinha, eu só vou pegar as novinha E tome, e tome madeirada, e tome, e tome madeirada E tome, e tome, e tome madeirada Cachorro, papai! Ô pizeta Adriana aí, é só alegria, se bora, se bora, e tchau! Eu tô pensando de ficar solteiro, de rirar a noite na mesa de um bar Pra esquecer aquele amor gostoso, aquela ingrada que me fez sofrer Eu tô pensando de ficar solteiro, de rirar a noite na mesa de um bar Pra esquecer aquele amor gostoso, aquela ingrada que me fez sofrer Mas eu não vou chorar, mas eu não vou sofrer Se ela não voltar, eu não sei o que fazer Minha vida, sem você Não faz sentido, eu preciso de você Volta pra mim, Senhor! Eu tô pensando de ficar solteiro, de rirar a noite na mesa de um bar Pra esquecer aquele amor gostoso, aquela ingrada que me fez sofrer Não faz sentido, não faz sentido, eu preciso de você Minha vida, sem você Não faz sentido, eu preciso de você Volta pra mim, volta gatinho, volta Olha o reino quebrou, quebrou, espinhas Olha o reino quebrou, quebrou, espinhas Olha o reino quebrou, quebrou, espinhas E a reinha agora desce, mexendo até embaixo E a reinha agora desce, mexendo até embaixo E a reinha agora desce, mexendo até embaixo É show papai, segura! Essa alegria Mas ela é dança com o novinho Mas ela é dança com a novinha Aonde chega faz a festa Mas todo paredão tocando A dança da reinha, todo mundo tá dançando A dança da reinha, todo mundo tá dançando A dança da reinha, olha o reino quebrou Quebrou, espinhas Olha o reino quebrou, quebrou, espinhas Olha o reino quebrou, quebrou, espinhas Olha o reino quebrou, quebrou, espinhas Olha a reinha agora desce, mexendo até embaixo E a reinha agora desce, mexendo até embaixo E a reinha agora desce, mexendo até embaixo A reinha disse que o reino vai pro forró Mas não, ele dançou demais que quebrou o espinha Ela dança com o novinho, mas ela dança com a novinha Aonde chega faz a festa, e faz até reboladinha Mas todo paredão tocando, a dança da novinha Todo mundo tá dançando, a dança da veinha Todo paredão tocando, a dança da veinha Todo mundo tá dançando, a dança da veinha Olha o veinho quebrou, quebrou o espinhaço 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 Agora é a vez da veinha, a veinha tá danada Só tá pegando os novinhos Vamos fazer o Adriano aí, é só alegria, simbora Eita Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor tá em outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate e diz com o passado no arrede e de dia Bate e diz com o passado no arrede e dia Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate e diz com o passado no arrede e dia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você é sincera demais Dizer que seu amor tá em outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate e diz com o passado no arrede e de dia Bate e diz com o passado no arrede e dia Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate e diz com o passado no arrede e dia Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome de noite e de dia Ele grita seu nome de noite e de dia Ele grita seu nome de noite e de dia Bate e diz com o passado no arrede e dia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e dia Bate e diz com o passado no arrede e dia Alô, Lidinho, alô, Leandro, Pacto e Vagueira, poçada parecida, é show, papai! Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo, o meu DNA é do interior, mas de repente eu fui parada na cidade, e lá eu conheci o meu primeiro amor, queria corredor e a minha dona apoiava, aí o relacionamento desandou, mandou escolher ela uma vaqueada, não precisa falar como tudo acabou, oh, oh! Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela, hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada depois ela, hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela, hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada depois ela, Olha eu nasci e me criei no manto do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr quando ela não me afonhava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela pra vaga errada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sala Hoje eu bebo apaixonado Primeira raquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sala Hoje eu bebo apaixonado Primeira raquejada, depois ela O telefone de contato 94-31-49-13 E essa aqui eu vou oferecer especialmente ao meu produtor musical Meu parceiro Cleílto Marciel Sou vaqueiro incorrugado Meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho uma cela, luvas e chapéu de couro E o boi que pego na calda Só puxo o bordo e zaforo E essa aqui eu vou amediar toda raqueira do Brasil Alô meu parceiro, já ganhei de seco Até mais um sucesso meu parceiro Vocês que não me conhecem Ouçam, me prestem atenção Eu também sou um raqueiro Adoro minha profissão Todo dia vou na fazenda Junto com a minha prenda Conta bem meu alazão Quando chego na fazenda Fico cheio de emoção Dou logo um pequeno apoio Chega e se mexe no chão O gado todo bastando Me responde berrando Pra me chamar a atenção Eu gosto de ragueirada É um esporte brasileiro Tem muita gente famosa Empresário e fazendeiro Ali todos quer falar Tem gente de todo lugar Pra homenagem ao raqueiro Sou raqueiro conhecido Dentro dessa região De correr na vaqueirada Derrubando o boi no chão Fico feliz e agradeço Depois couro o abraço Ditando sou campeão Esse verso que escrevo Com muito amor e paixão Agradeço a Deus do céu Que linda inspiração Eu vou assinar embaixo Também deixo meu abraço Pra os vaqueiros do sertão Vem festa de vagueirada O que não pode faltar Vagueiro, carvalho e boi Luiz e para julgar Com a galera animada Com muita mulher bonita E um porral pra se dançar Vocês que não me conhecem Ou só me prestem atenção Eu também sou raqueiro Adoro na profissão Todo dia vou na fazenda Tudo com a minha prenda Mandada em meu balanção Quando chego na fazenda Fico cheio de emoção Dou logo um pequeno apoio Chega e estremece o chão O gado todo passando Me responde berrando Pra me chamar a atenção Eu gosto de vagueirada É um esporte brasileiro Tem muita gente famosa Empresário e fazendeiro Ali todos querem falar Tem rende de todo lugar Pra homenagem ao raqueiro Eu sou raqueiro conhecido De toda essa região De correr na vaqueirada Derrubando o banho no chão Fico feliz e agradeço Depois corro com o abraço Gritando sou campeão Arrasca meu sorvore Esse verso aqui escrevo Com muito amor e paixão Agradeça a Deus do céu Que me dá inspiração Eu vou assinar em paz Também deixo meu abraço Ao vaqueiro do sertão Em festa de vagueirada O que não pode faltar Vaqueiro, cavalo e boi Juiz e para julgar Uma galera animada Com muita mulher bonita E um forró pra se dançar Alô do parceiro Jagaleiro do sertão É só alegria Segura do parceiro Eu chamo ela de bebê Vai e volta Vem me ver Eu chamo ela de bebê Vai e volta Vem me ver Ela é forte, né? Tão recidida De assumir o seu e sair da minha vida Postando foto, né? Dos seus programas Depois da moça É que ela fala que te ama Eu dou minha cara Tá pra você Não vai aguentar Segurar a barra Como eu segurei Cuidado amigo Depois não diga Que eu não te avisei Cuidado amigo Depois não diga Que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê Vai e volta Vem me ver Eu chamo ela de bebê Vai e volta Vem me ver Só não se desespere Se for duas horas Ela desaparecer Só não se desespere Se for duas horas Ela desaparecer Quando eu fizer o padrinho Sucesso pra você Ela é forte, né? Tão recidida De assumir o seu e sair da minha vida Postando foto, né? Dos seus programas Depois da moça É que ela fala que te ama Eu dou minha cara Tá pra você Não vai aguentar Segurar a barra Como eu segurei Cuidado amigo Depois não diga Que eu não te avisei Cuidado amigo Depois não diga Que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê Vai e volta Vem me ver Eu chamo ela de bebê Vai e volta Vem me ver Só não se desespere Se for duas horas Ela desaparecer Só não se desespere Se for duas horas Ela desaparecer Eu chamo ela de bebê Vai e volta Vem me ver Eu chamo ela de bebê Vai e volta Vem me ver Só não se desespere Se for duas horas Ela desaparecer Só não se desespere Se for duas horas Ela desaparecer Olha o que fizeram Vai e volta Eu chamo ela de bebê Segura Eu fiz essa daqui Foi com os forroseiros Dançar Galera aprovou E podem copiar A soja é sucesso E vai tocar nos paredão A som da minha banda Arrastando o multidão Eu fiz essa daqui Foi com os forroseiros Dançar Galera aprovou E podem copiar A soja é sucesso E vai tocar nos paredão A som da minha banda Arrastando o multidão E eu toco forró E a mulherada dança Ao som da minha pisada Todo mundo se balança A galera curtindo A festa de vaqueijado E se toca safoneiro Vai safona suingado Toca safoneiro E toca, toca Vai tocando suingado Essa dança aqui é foda Toca safoneiro E toca, toca Vai tocando suingado Essa dança aqui é foda Puxa o fora e safoneiro É show papai Segura Eu fiz essa daqui Foi com os forroseiros Dançar Galera aprovou E podem copiar A soja é sucesso E vai tocar nos paredão A som da minha banda Arrastando o multidão Eu fiz essa daqui Foi com os forroseiros Dançar Galera aprovou E podem copiar A soja é sucesso E vai tocar nos paredão A som da minha banda Arrastando o multidão E eu toco forró E a mulherada dança A som da minha pisada Todo mundo se balança A galera curtindo A festa de barquejado Eu disse Toca safoneiro Mas safona suingado Toca safoneiro E toca, toca Vai tocando suingado Essa dança aqui é foda Toca safoneiro E toca, toca Vai tocando suingado Essa dança aqui é foda Eu disse Toca safoneiro Toca, toca Vai tocando suingado Essa dança aqui é foda Toca safoneiro E toca, toca Vai tocando suingado Essa dança aqui é foda Música É show papai, mais um sucesso aí ao ver Simbora, simbora, e já Música E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Bebina de uma vez com este furo Ele tem falta com respeito e não dar atenção Deixa ele vir deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Olha que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente fez amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente fez amor Alô parceiro, não é isso? É nóis, uma universidade do parceiro é show Olha que esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com este furo Ele tem falta com respeito e não dar atenção Deixa ele vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Olha que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente fez amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alivinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente fez amor Música 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 Música